Em 1978, três anos depois da sua criação, a Universidade de Taubaté adotou uma marca para ser reconhecida e assim fortalecer a sua imagem. O professor José Renato Sanmartin criou o brasão da Unital, fazendo com que sua vocação e seus ideais fossem percebidos por meio de um só símbolo. No vestibular de 1979, a assinatura com a marca oficial da Unital foi utilizada pela primeira vez. Em 1980, a marca passou a ser aplicada nas cores azul e branco. Assim, ao longo desses 40 anos, o símbolo formado pelas letras U e T tem representado a Universidade de Taubaté. E aí E aí E aí E aí